Então tá gravando. Então vamos colocar aqui no chat o link do vídeo para vocês. Clique em posto. Vamos lá. Como é que funciona? Você vai vir aqui no card mapper, tá vendo? Vai digitar card mapper. Vai clicar aqui. Aí, o que ele fala para você? Ele fala assim, arquitetos e urbanistas podem usar o card mapper economizando horas de rotina. Ele transforma dados públicos como OpenStreetMap e NASA e o SGS em arquivos AutoCAD. Ele é free para áreas menores que 1 metro quadrado. Então até uma área de 1 quilômetro quadrado você pode baixar gratuitamente. Então, olha que legal. Vocês vão clicar aqui no botão, certo? E aí ele vai pedir para você fazer um login, criar um login. Coloca seu e-mail, a senha e confirma a senha. No meu caso eu já tenho login, tá? Então você vai clicar aqui, deixa eu voltar. Você vai clicar aqui em Sign Up, né? Login aqui em cima, do lado direito. E aqui você vai entrar com o seu login e senha. Então no caso o meu já está salvo aqui, né? E olha como é bem simples de trabalhar com esse site. Então aqui você pode pesquisar o local, tá ok? Então vamos pegar aqui, por exemplo, como funciona? Aqui do lado direito você escolhe o retângulo, estão vendo? E o retângulo aqui, ele mostra para você a área, né? Do seu lugar. Então, por exemplo, esse retângulo aqui vai ser o que a gente chama de retângulo envolvente. O que é o retângulo envolvente? É a área que vai fazer o download. Aqui embaixo, ó, ele fala para você o tamanho que está o seu retângulo, né? Então aqui no caso, ó, ele está com 63 quilômetros quadrados. Se você for querer baixar assim, você vai ter que pagar 43 dólares, né? Ele está falando aqui, ó, buy map, né? O preço. Então, qual a ideia? Dá um zoom, né? Até ficar bem pequenininho, né? Para você poder ver a localização. Então, por exemplo, ó, eu vou baixar aqui. Vamos pegar essa parte aqui, ó, aqui é a marginal TIT, para quem não conhece, tá bom? E aqui é a ponte, aqui é a ponte da freguesia, tá? Aqui, ó, aqui é a ponte da freguesia. Então, aqui embaixo tem a lá para debaixo e aqui em cima tem a freguesia do O, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, olha só. Aqui ele fala, ó, o tamanho desse arquivo, ó, 0,25 quilômetros quadrados. Então, ainda eu posso deixar uma área um pouco maior, ó, tá vendo? Ó, tá perfeito assim, ó, 99. Então, dessa forma está de graça, não vou pagar nada. Então, vamos lá. Aqui você vai escolher o formato que você quer baixar, tá vendo? Então, você pode baixar em AutoCAD, SketchUp, né? DXF. Então, eu vou baixar em SketchUp e eu vou mostrar para vocês. Então, SketchUp, tá? Aqui que está o segredo, ó, topografia, tá vendo aqui, ó, topografia, ele fala para você o seguinte, ó. Você quer baixar a topografia? Quero, né, o relevo. Ele fala, você quer baixar os contornos? O que é os contornos? As curvas de nível. Lembra o semestre passado das curvas de nível? Então, aqui, ó, curva de nível, né? E aqui ele fala o intervalo entre uma curva e outra, tá? Então, você pode colocar um metro, tá bom? Um metro. E aqui, ó, olha que interessante, ó. Isso aqui, ó, incluir 3D Buildings. O que é 3D Buildings? É as edificações. Então, você quer incluir as edificações? Também quero, tá? Aí, o que acontece? Se caso a edificação não estiver disponível, você pode forçar uma altura falsa, né? Ou seja, imagina que você está numa região, por exemplo, do interior, que não tem nada disponível. Então, você pode forçar uma edificação com uma altura falsa, né? Então, aqui você pode colocar o pé direito, né? Eu vou deixar 3 metros. E aqui embaixo, o Road, seria a rua, né? As avenidas. Como você quer o formato, né? Você quer só o centro da rua, né? O Outline seria só as linhas de fora, né? Só as bordas. Ou você quer o Mesh Surface? Eu quero o Mesh Surface, que é o quê? Que é a rua completinha, né? Em 3D, né? Então, você vai escolher o Mesh Surface. E aqui você vai definir as distâncias das ruas. Então, por exemplo, o Highway é rodovia. Então, você vai deixar, vamos por, 12 metros. Aqui, ó. Tá? 12 metros. Major Road seriam as avenidas. Você pode colocar, por exemplo, 8. Minor Road são as ruas normais, né? E Patch seriam as vielas, né? Então, eu vou deixar 3, por exemplo. Tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar o arquivo, né? Ó, configurei. Vou criar. Ó. Create. Aí, ele automaticamente, ele vai fazer o download. Tá? Vamos dar um zoom um pouquinho só maior. Só vou deixar um pouquinho menor aqui. Pronto. Agora, eu vou criar. Ó. Aí, o que ele vai fazer? Ele tá processando. Aí, ele fala o seguinte, ó. Deu um erro aqui, ó. Ó. As curvas de nível tem que ser pelo menos a cada 4 metros, né? Então, põe 4 metros. E dá um criar. Ó. Ele tá processando. Ó. Ó. Olha que legal. Ele dá uma prévia aqui do arquivo. Tá vendo? E aqui do lado direito, ele vai mostrar pra mim como vai ficar em 3D. Tá? Ó. Olha que legal, ó. Olha só. Tá vendo? Esse aqui é o 3D. Aí, aqui, você vai fazer um download. Tá vendo? Download. Ó. Ele vai fazer o arquivo zipado. Tá bom? Então, você tem que ir lá na área do download. Ó. Download. Aí, você tem que descompactar. Tá vendo? Eu uso esse programa em RAR. Aí, eu venho aqui, ó. Extrair para. Ó. Aí, o nosso arquivinho vai estar aqui, ó. Tá? Ó. Clica duas vezes. Vai abrir no SketchUp. Aí, você começar a usar o SketchUp, ele vai abrir o terreno, né? Então, vamos lá. Deixa ele abrir um pouquinho. Só pra vocês verem. Então, é... Olha só, tá abrindo. Só um momentinho. Vai não abrir? Peraí. Tentar abrir de novo. Aqui, ó. É... Ele fala assim, não se preocupe. Ele pede pra corrigir o arquivo. Corrigir agora. Ok. Vamos ver como... Olha só que legal, pessoal. Ó. Esse arquivo tá pensando ainda. Esse aqui é a maquete do local. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas olha que interessante, ó. Tá vendo, ó. Olha que bacana, ó. Ele já, ó. Ele já exportou, extraiu os prédios, tá vendo? Com as... Com as respectivas alturas, né? Ó. Tá vendo? Essa parte maior aqui, ó. Rio Tietê. Tá vendo? Ó. E essas linhas aqui... São as curvas de nível, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Ó. Então, vocês conseguem fazer o quê? Vocês podem exportar... É... O relevo... O projeto de vocês. Né? Quer ver? Vou habilitar a opção de camada... Pra vocês verem. Cadê? Cadê? Estilos... Camadas, ó. Camadas. Aqui. Ó. E aqui ele exporta por camada, tá vendo? Por exemplo, ó. Layer, ó. Aqui, ó. Eu vou desabilitar tudo, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele habilita as camadas, ó. Então, eu quero só os contornos, ó. Olha só que legal, ó. As curvas de nível. Do terreno. Tá vendo? Ó. Tem curva de nível. Ah. Eu não quero ver a curva de nível. Eu quero ver só a topografia. Ó. Aqui seria... Aqui a gente chama de surface, ó. Tá vendo? A malha do terreno, ó. Aqui, como eu peguei uma área de rio, então é área de varza, né? Então, é plana, tá? Mas vamos pegar depois uma área que é mais inclinada pra vocês verem. Ó. Então, eu tenho aqui a topografia. Eu tenho aqui as vielas, ó. Tá vendo? Ó. Ó as vielas aqui, ó. Eu tenho os parques, que seria... Parques seriam obras de arte, né? Rodovia, viaduto, né? Então, aqui é a ponte da freguesia. O que mais eu tenho aqui, ó? Eu tenho o water, que seria o rio, né? O rio Tietê aqui, ó. Passando aqui, ó. O Tietê aqui é um afluente dele. Aqui, ó. A highway, né? Que seriam as avenidas. É o marginal Tietê. Sentido zona leste. E aqui, sentido zona oeste. Né? As ruas, ó. Olha que legal. As ruas. As edificações, ó. Buildings, né? Buildings seriam as edificações. Ó. Ó que legal. Tá vendo? E por último, Minor Roads seriam as ruas menores, né? Ó. Também dá pra baixar em AutoCAD, quer ver? Se você voltar aqui. Volta. Edit Map. Clica pra voltar. E aí, eu vou pegar uma região um pouco mais inclinada, tá? Pra vocês verem a diferença. Vou pegar o pico do Jaraguá. Aqui, ó. O pico do Jaraguá tá aqui. Vamos colocar... Ah, peraí. Então, acho que o pico é por aqui. Aqui é a Anhanguera. O pico tá por aqui, ó. Vou colocar esse lado aqui. Tá? Aí, aqui, ó. Vamos criar o arquivo. Então, você pode baixar indefinidamente. Você pode baixar, fazer quantos download você quiser por dia, tá? Antigamente, era 10 por dia, né? Você podia fazer 10 cópias por dia. Agora, tá? Você pode fazer quanto você quiser. Olha que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o começo do pico do Jaraguá. Então, a gente já consegue ver a depressão, ó. Tá vendo aqui, ó? Você já pode ver a diferença de altura, né? Aqui é o pé do morro e aqui o morro tá crescendo em direção ao pico, ó. Tá? Então, vou fazer o download. Beleza. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ficou a parte aqui, ó. do pico do Jaraguá. Então, deixa eu fechar isso aqui. Então, qual a ideia pra vocês, pessoal? Vocês podem fazer o download do terreno de vocês, né? Especialmente pra quem não tem terreno em São Paulo, né? Porque quem tem terreno em São Paulo usa geossampa, né? Mas quem não tem o geossampa, que é em outro município, vocês podem usar o cardmapper, né? Que é uma ajuda, né? Então, quero mostrar pra vocês aqui a diferença de altura. Ó. Ó, aqui já dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Ó. O relevo. Ó. Olha só. Tá vendo? Olha que interessante, pessoal, ó. Aqui já dá pra ver bem, ó. Aqui são as casas, né? A parte do Jaraguá, aqui em Santa Fé. E aqui você já tem aqui um talude, né? Talude, né? Aqui você já tem já um aclive sentido pico do Jaraguá, né? E aí depois você tem um declive, ó. Olha que interessante, ó. E olha como as curvas de nível representam certinho o terreno, ó. Tá vendo? Quanto mais próxima uma curva estiver da outra, uma curva de nível estiver da outra, mais íngreme, mais inclinada o terreno. Olha que interessante, ó. Olha como as curvas estão inclinadas aqui. Então, você consegue ver a declividade, né? Quando a curva de nível é mais espaçada, como aqui, por exemplo, ó. Ela tende a ser mais plana. Tá vendo aqui? É o menos inclinada. Ó. Tem uma edificação aqui. Ó. Tá vendo? E o mais legal. Vocês também podem exportar para o AutoCard, né? Esse recurso. Então, vamos fazer uma simulação de como seria o terreno do TCC de alguém. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. E aí, vamos pegar... Alguém tem alguma sugestão de lugar aí que queira fazer? Senão, eu vou pegar uma parte aleatória aqui no interior. Alguém tem alguma sugestão? Eu, eu, eu. Fala aí. Rua do quarto da Teixeira. Peraí. Rua. Do quarto. Do quarto? Do quarto. Do o quê? Do quarto Teixeira. Do autor? Do autor? Isso. É do quarto. Do quarto. Escreve aqui no... Escreve aqui no chat aqui, ó. Para mim, ó. Escreve no chat aqui, ó. Ah, tô quarto. Tá. Então, vou confiar. É que eu também já fiz uma pesquisa e ela se fazer... se colocar esse nome aí não aparece direto. É Parque São Rafael. É São Paulo? É, é, é. É perto do Terminal São Mateus. Vamos pegar aqui no Google? É, é... O rator quarto Teixeira, para a esquina, Diogo, do Rego, Mendonça. É, 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 é. O que você está? Quatro. Tá. Vou ver se consigo achar isso. É, 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 ó. É, é, é. É, 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 é o Reto. Aqui, ó, achou Tem alguém com o microfone ligado aí, professor Tá mal barulho Oi? Oi, Gerson Gerson, eu achei, ó Que lado é? É do lado direito ou esquerdo? Direito Aqui, pega, casa? Esse retângulo tá pegando? Pega sim, pega sim Pega, então tá bom Deixar um pouquinho menor Assim, pega? Na verdade é um terreno Tá, assim tá bom, né? Então beleza Aí você vem aqui, criar Faz o download Professora, eu não tô vendo a tela Ou só eu Não tá vendo? Alguém mais não tá vendo aí, pessoal? Ah, eu tô agora Tem hora que trava, Bruno Tem hora que ela fica escura E tem hora que não E tem hora que aparece Acho que é a conexão Aqui tá aparecendo pra mim Aqui tá normal também É a conexão, então, pessoal Então vamos lá Eu vou abrir o arquivo Deixa eu fechar esses daqui Pra não ficar muito pesado E aí eu vou aproveitar E vou já baixar em AutoCAD Esse objeto, tá? Então, ó Você vem aqui, ó AutoCAD E baixa em AutoCAD Ele pede pra corrigir o erro Você coloca, corrigir Ok E aí ele vai carregar Então aqui, ó Vou fazer o download do AutoCAD Ó, já baixou Então Vou abrir o card Vou abrir Ó Aí aqui, ó Aí você tem que ver em dois Em três dimensões, né? Então Quando você abrir o AutoCAD Você vai ter esse cubinho aqui, ó Clica no cubo Esse cubinho aqui, ó Não vi o cubo Ó Ele vai aparecer Aí você clica aqui, ó Na quina do cubo, ó Entre o sul E o oeste, ó Clica aqui, ó No cubinho aqui, ó Na quina dele Ó Tá vendo? Aí você vai ver Em formato de arame, né? Aí pra você ver colorido Você digita VS Que é de visual style Que é de visual style, tá? VS Ó VS Enter Aí aqui embaixo você escolhe o estilo De visualização Eu vou colocar conceitual Ó lá Tá vendo? Ó Você consegue identificar qual que é o seu terreno aí, colega? Aí não Aí não Não consigo, não Ah, então A sua rua é essa, não Esse aqui, ó Togarto Acho que é essa daqui, ó É o da esquina É o da esquina É esse mesmo aí, professor É esse da esquina aí Ó, esse aqui? É, não Do lado Do lado Ali na cruzada ali, ó Onde elas se encontram Aqui? Esse mesmo Esse terreno aí Que fica bem na esquina Ó Então o que vocês podem fazer, ó Vocês podem Clica aqui na visão de topo, ó Pra voltar Tá vendo a topo? Pra voltar Digita VS Que é a visualização, né? E bota 2D, né? Pra voltar pra 2D, né? E aí aqui, ó O que você vai fazer? Você vai Você vai fazer aqui, ó Você vai mudar Aqui nas camadas O que te interessa, né? Ó Tá vendo aqui, ó Então o que interessa pra vocês É somente o quê? Somente a A curva de nível, né? Então, ó Ó Biodes Congela Contorno Deixa Que é a curva de nível Ó Death Point Tira Esconde tudo Ó Tá vendo? Aí aqui você tem as As curvas Tá? Se vocês quiserem baixar É Em duas dimensões Também pode Tá? Vocês podem fazer o seguinte, ó Vocês voltam aqui Ó Tá vendo aqui? Aí você muda pra Configura pra 2D Então você tira 3D aqui, ó Tira 3D Topografia Você pode Pode manter Tá? E aqui, ó Você coloca Road Você coloca Centerline Tá vendo aqui, ó Center Desculpa Outline Outline E dá um Criar de novo Aí ele vai baixar o arquivo Em duas dimensões Entendeu? Sem a Sem a topografia Ó Faz o download Talvez fique mais fácil, né? Ó Abre o arquivo E abre ele de novo Ó lá, ó Tá vendo? Aí aqui você pode Delete Ó Aí aqui você tem as curvas É que no caso a curva só pegou desse lado, né? Mas aqui você tem as curvas E aqui, ó Tá chapado, tá vendo? Ó Você não tem as As Ó Você tem o relevo Ó que legal Mas você não tem as Certificações Talvez ajude também Também, tá? Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta pra você É O Geo Sampa Ele só pega a cidade de São Paulo Ou ele pega a grande de São Paulo também? Não, é só o município de São Paulo Ele não pega Só o município, tá? Não, é só São Paulo Então, que nem Eu tenho dois terrenos Pra ver um No caso eu iria presencial Que é na cidade de Caieiras Que é um terreno de um conhecido meu Que ele falou Ah, se quiser pode ver o terreno aqui Que é num condomínio até fechado lá E o outro É um condomínio Não, não é um condomínio É um terreno Só que é em outro estado A pessoa ia me mandar fotos Que é de um parente Que é de Curitiba Nessa situação seria melhor É, no seu caso Como é Caieiras, né? E Curitiba Que são lugares fora de São Paulo Aí você usa o quê? Você usa esse recurso aqui Do Cade Mapper E o Google Earth Pra você pegar a foto, né? Fazer o download da foto Entendeu? Tá Não, as fotos Não, Caieiras Eu iria presencialmente Né? O Só Só o de Curitiba Que se eu Se eu fosse fazer Eu tava indeciso entre os dois Por causa do projeto do TCC É Que daí o de Curitiba Eu iria agora Pra visitar essa pessoa Lá no sul Mas Teve a pandemia, né? Daí eu Meio que Deu uma desencanada Eu iria Se for fazer com ele Eu ia pegar pelo Pelo Google Earth mesmo Daí dá pra usar esse Cade Mapper É isso que eu ia perguntar Não, São Paulo é só Já usa a pessoa São Paulo, tá bom? Tudo bem, pessoal Então espero que ajudem vocês aí A trabalhar com essa É uma ajuda aí É um recurso Pra vocês Utilizarem, tá bom? Mas aí eu recomendo Quem Quem tem município em São Paulo Usa o GeoSampa, né? Vem aqui no GeoSampa, né? Porque o GeoSampa É mais detalhado Ele é mais bonito Agora Quem não tem em São Paulo Aí você usa esse recurso O O Cade Mapper E o Google Earth E o Google Earth Pra fazer o download Da imagem, tá? Quem tem Terreno aqui No município de São Paulo Beleza Usa o GeoSampa O GeoSampa Inclusive, ó O GeoSampa Atualizou imagens De altíssima qualidade Vou mostrar aqui pra vocês Vocês veem aqui, ó Imagem de excelente qualidade Qualidade top Vocês veem aqui, ó Mapa base, ó Ortofoto, tá vendo? 2017, ó Olha a qualidade da imagem, ó Imagem Perfeita, ó Tá vendo? Como é que faz pra fazer O download dessa imagem? Escolhe o seu local Imagina que eu quero pegar Esse local aqui Vocês veem aqui, ó Pesquisar, tá vendo? Pesquisar Vem aqui em Download, ó Download, tá? Download Abre aqui o tipo, ó Ó Você vai pegar aqui, ó Ortofoto Ó Ortofoto 2017, ó RGB, tá? Não é o IRGB É o Ortofoto RGB, tá bom? Ó Vem aqui em Selecionar Clica Né? Faz uma seleção aqui, ó Um retangulozinho Ó Aí você Ele vai fazer o download Dessa imagem aqui, ó Ó Ó Até demora um pouquinho pra carregar Tá? Então vamos supor que você quer Essa imagem aqui Download, tá bom? Download E aí, ó Você clica aqui Pra fazer o download Da sua imagem, tá? Ó Faz o download Da sua imagem E aí eu já vou ensinar Pra vocês Como inserir imagem No AutoCAD, tá bom? Como inserir imagem, ó Então Beleza Então Baixou a imagem, tá? É importante fazer o quê? Vai na pasta Deixa eu fechar aqui Então aqui, ó Deixa eu fechar tudo aqui Então Deixa eu fechar tudo aqui Pra não ficar Atrapalhando Então A imagem que eu baixei Foi essa, né? 1333 Então Ó Vai pegar a imagem, tá bom? Botão direito Extrair E para, tá? Lembrando que você tem que ter O WinRAR Instalado no seu computador Tá bom? Que é o descompactador de arquivo Vem aqui, ó Extrair Para 33 Ó Ele vai criar a imagem Ó Eu abri a imagem, ó Aí a imagem, ó Como é que funciona a imagem, pessoal? A imagem Ela tá Que a gente chama de Geo-referenciada O que é uma imagem Geo-referenciada, né? Se você pegar a palavrinha Geo-terra, né? Espaço Espaço Referenciado Referência Então é uma imagem Que está Referenciada No espaço Ou seja Se você pega essa imagem E insere no AutoCAD Essa imagem já vai cair Nas coordenadas Corretas Ou seja No AutoCAD Já vai cair Nas coordenadas De latitude Longitude Ou norte Norte Oeste Certinho, tá bom? Então por isso que é chamado de Imagem Geo-referenciada Tá bom? Então se você clicar duas vezes aqui A imagem Você nem consegue abrir ela Tá vendo? Aquela é nesse formato JP2 Tá vendo? Não dá pra É um formato específico De imagem O Windows não consegue abrir Tá bom? Então No AutoCAD O que você vai fazer? Eu vou Vou fechar aqui Tá bom? Vou fechar aqui Vou abrir um arquivo novo Aí ó Como é que você faz Para inserir no AutoCAD Você vai digitar isso aqui Imagem Attach É esse comando aqui Imagem Attach Tá bom? E aí você vai fazer o que? Você vai Clicar Opa Peraí De novo Imagem Attach Dá um Enter Vai lá na pasta Downloads Já tá aqui E aqui ó Você já seleciona ela Que o AutoCAD Já reconhece Tá vendo? O AutoCAD já reconhece O formato da imagem Olha que curioso No Windows Você não consegue abrir Mas no CAD Ele já Ele entende Se vocês abrirem aqui Aqui não dá pra ver Mas aqui o AutoCAD Ele tem Suporta Dezenas de formatos De imagem Tá? Então você dá um Open aqui Tá bom? Open E aqui ó Você dá um OK Você tira isso aqui Desabilita E dá um OK Tá bom? Dá um OK E aí você dá um Enter Tá? Enter Aí ó Clica duas vezes com a rodinha Pra centralizar E olha só A imagem Ela já tá No AutoCAD Olha a qualidade da imagem Pessoal Ó É uma imagem muito boa Pra apresentação Pra Pra você colocar no relatório Fazer um mapa É uma imagem muito boa Tá? Vocês conseguem ver Com uma qualidade assim Vocês conseguem Se vocês prestarem atenção Ó Conseguem ver até as pessoas Ó Tá vendo aqui ó Ó Aqui as pessoas andando A sombra aqui ó Das pessoas Tá? Ó É uma imagem muito boa As imagens do Google Geralmente não tem essa qualidade Entendeu? Então Eu recomendo vocês usarem Pro trabalho de vocês Essa imagem aqui Tá? A imagem do Geosamp Que é uma imagem De altíssima Que a gente chama De altíssima resolução Espacial Tá bom? Beleza pessoal Então É Fim dado esse assunto aqui Sobre Imagem E o CADMapper Eu queria mostrar pra vocês Dar uma olhinha rápida aqui Sobre App Tá certo? Então é o seguinte ó Mudando um pouquinho de assunto Né? Assim Embora não faça parte Do escopo Do trabalho de vocês Mas eu acho interessante Vocês Vocês conhecerem Tá? Então Quando a gente fala de app Não é App pode ser de aplicativo Também Só que app Quando eu falo app Tem a ver com meio ambiente Tá? Então assim App quer dizer o que? Área de preservação Permanente Tá? Então O que que é área de preservação Permanente? São locais Que você deve fazer A conservação ambiental A preservação ambiental Né? E essa app Ela é Fundamentada Que a gente chama Pelo código florestal Que o código florestal É a lei federal 12.651 barra 12 Né? Quando vocês ouvirem falar O novo código florestal Na verdade O código florestal Essa lei federal Número 12.065 barra 12 Tá? Então Quando a gente fala de app Né? Lá na No código florestal Ele vai ter lá Vários incisos Vários artigos Falando Especificando o que é app Então Essa apresentação aqui Ela tem um resumo Né? Na verdade Nem vou passar tudo aqui Só as partes principais Né? Então Quando você fala de app Quais são os objetivos O objetivo básico? É preservar o meio ambiente Né? Só que quando a gente fala Preservar o meio ambiente Tá aqui ó Preservar a biodiversidade O que que é biodiversidade? A vegetação Que é a flora As flores As plantas E a fauna Que são os animais Né? Tanto Independente Ser mamífero Aquático É Réptil Não importa É os animais Que vivem ali No ecossistema Tá? Outra coisa importante Também da app Ela serve Para proteger o solo Né? Quando eu falo Proteger o solo Ok É o O terreno Né? O chão Tá? É Contra A intervenção do homem Contra a construção Tá bom? E também Aqui a gente fala de Preservar a estabilidade Geológica Quando a gente fala Estabilidade geológica É o que? São as áreas de encostas Né? Então é muito comum A gente ver aí Construções Em áreas de A gente fala Áreas de encostas Que são áreas de encostas São lugares Que tem mais de 25 graus Tá vendo? Lugares que tem Mais de 25 graus São consideradas Áreas de encostas Ou seja Se tem uma chuva Muito forte Pode correr o risco De ter deslizamento De terra Né? E aí você pode ter Os problemas De acidentes Tá? Então A APP Ela serve Tanto para a zona rural Como urbana Tá? Independe Tá? E aqui você vai ter Os tipos De APPs Então olha só Quais são os tipos De APP que você vai ter Então isso é importante Você vai ter As APPs De Cursos de água Que seriam os rios E os córregos As nascentes Né? Que que é a nascente? É onde o rio nasce Você vai ter também É... APPs de reservatório Como lagos É... Lagos Também Tá? Encostas Como eu falei Ó Áreas com mais de 25% Ou 45 graus Tá? Borda de tabuleiro Chapada Isso daqui é específico Para a região aqui De Goiás De... Lá de Brasília Que tem um... Um bioma específico Tá? Essa parte aqui De... É o tipo de... De bioma Tá? Aqui na região sudeste Não se encaixa Né? Porque essa parte De tabuleiro Chapada São áreas muito elevadas São as planícies Tá? Não é o nosso caso Aqui em São Paulo Aí você vai ter Topo de morro Montanha e serra Ou seja Pico de Jaraguá Por exemplo Uma área que é muito extensa Muito... Ela tem um... Ela é muito... Tem um desnível muito alto O topo da montanha Vai ser uma app Que a gente chama de app De topo de morro Tá? Outra app também Que é importante Você preservar São as áreas Cuja altitude É superior a 1800 metros Né? Então Qualquer região Que esteja a 1800 metros Acima do nível do mar Automaticamente Já é considerada App Tá? E aí você vai ter aqui também Onde você tiver dunas Manguezais Né? Você também vai ter Você também vai ter É considerada app E veredas Que também é um tipo de Bioma do sul Também Aqui no Sudeste não tem Também é considerada app Então as principais Quais são? As principais app São as de encostas De áreas inclinadas E as de cursos D'águas inascentes São as mais Famosas As mais comuns Né? Então Quando a gente falar de app Ó Você vai ter o que? O que é app Do curso de água Quanto mais largo For o rio Né? Você Maior vai ter que ser A faixa de preservação dele Né? Então Por exemplo Ó Ele fala o seguinte Ó Eu não sei se dá pra ver aqui Ó O que é app Ó Então por exemplo Ó Quando você fala O rio Quando o rio tem Menos de 10 metros Né? Quem chama de leito Ou calha do rio O que vai acontecer? Da margem do rio 30 metros pra fora É app É como se você tivesse lá no autocad O rio E você bater esse offset De 30 metros pra cima E pra baixo Então Essa vai ser a app do rio A área de preservação do rio E quanto maior For o rio Né? Quanto mais largo ele for Maior tem que ser a área de app Né? É proporcional Né? Quanto maior o rio Maior você tem que ter uma área De proteção dele Né? Então E quando a gente fala de app Pessoal É É proibido a construção De qualquer tipo Tá? Então Em área de app Você não pode construir Tá? Então Qual que é o problema? Como a lei foi instaurada Em 2012 Né? Tudo que foi construído Antes de 2012 É permissível Ou seja É O governo Ele permite Né? Que já foi construído Agora tudo que é Construção nova A partir de 2012 Você tem que seguir Alguns critérios Tá? Então Em área de app Você não pode construir nada Tá? Por exemplo Ó Aqui você tem A área de várzea Né? Que é a parte do rio Que inunda Né? O que é várzea? A várzea É a área que É a parte inundável Do rio Né? Chamada de De várzea Tá? Então Aqui ó Aqui tem um exemplo Então rios Que tem Até 10 metros de largura Ele tem uma app De 30 metros Tá vendo? Agora se tem um rio Que tem entre 10 e 50 metros Ó A app dele já fica maior Já tem ó 50 metros Tá vendo? Então né? Já tem 50 metros Ó Aí são rios de grande calibre Né? Como Tietê O rio Paraná O rio São Francisco Né? 90% dos rios Pessoal Vão cair nessa Nessa parte aqui Do 30 metros Né? Porque A maioria dos rios Tem menos do que 10 metros De largura Tá? Então A maioria das apps de rios Sempre vai cair nessa Nessa app de 30 metros Tá? Mas claro Você vai ter rios Que vão ter Por exemplo Aqui na imagem Ó Você vai ter um rio Eu não sei que lugar é esse Mas você pode ver claramente Que esse rio aqui Ele deve ter uns Uns 20 ou 30 metros De largura É um rio Bem largo Né? Tá vendo aqui ó Tá? Então Beleza Aí também Além disso né? Além dos Dos 30 metros Tem outras Tem outras Outras larguras Ó Só digitar aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Pra vocês verem Aqui ó Na imagem Essa imagem Essa imagem aqui É bem legal Ó Ó Então aqui Olha só Que legal Essa imagem Representa bem Tá vendo ó Quando o rio Ele tem menos que 10 Isso é a app Tá vendo ó O verde É a app Tá? É a faixa de preservação Então Rios com largura Menor que 10 metros 30 metros Ó Rio De 10 a 50 metros Ó Tem que ter uma app De 50 metros Ó Um rio Com uma largura De 50 a 200 metros Tem que ter uma app De 100 metros Ó Um rio Com uma largura De 200 a 600 metros Tem que ter uma app De 200 metros Agora um rio Que tem uma largura Maior que 600 metros Ele tem que ter uma app De 500 metros Tá vendo? Tá? Então aqui Pra vocês verem Como que é Como se fosse em planta Né? Então Beleza Voltando aqui E aqui ele fala também Quando você tem lagoa Lagoa Represa Uma barragem Que a gente chama também De espelho d'água O que é espelho d'água? É água O próprio nome fala É água Uma água superficial Que não tem Movimentação É uma lagoa Um lago Uma represa Então no caso da imagem Aqui ó Também ó Tá vendo aqui ó Quando você tem Um espelho de água Né? Se for em área urbana Né? E esse Esse lago Tiver menos Do que 10 hectares Ou seja É Um hectare Tem mil metros É 10 mil metros quadrados Então 10 hectares 100 mil metros quadrados Então se esse lago Tiver menor Que 100 mil metros quadrados Que 10 hectares Ele tem que ter Uma faixa de APP De 15 metros Tá vendo? Se você Tem uma área De aquicultura O que é aquicultura? É plantação Usando água Né? Então Você vai ter o que? Se você tem um reservatório Que é para aquicultura Né? Agricultura usando água As plantas Né? Plantas aquáticas Você tem que ter uma Uma largura De 30 metros Tá? Se o seu reservatório Ele tiver É Menor Se ele for menor Do que 200 mil metros quadrados Aí ó Ou seja Se ele tiver entre 10 100 mil e 200 mil metros quadrados Ele tem que ter Uma faixa de APP De 50 metros Ó Tá vendo? Ó E para os demais Quando você tem Por exemplo Por exemplo Mara da Sabesp Né? Uma represa Que é usada Para abastecimento De água É um manancial Então ó Aí tem que ser 100 metros De preservação Tá vendo? Então Dependendo do caso Quanto maior o lago Maior tem que ser A faixa de proteção Todo esse O Bruno Aqui É baseado em lei Tá pessoal Não é nada Ó Cada Cada inciso da lei Vai ter aqui A largura Tá? Então ele fala Ó Faixa de APP De 50 metros 100 metros Tá? Então aqui ó Por exemplo Você tem um reservatório Tá vendo? Tudo Até 50 metros É considerado Faixa de APP Tá bom? Ô Bruno Oi Deixa eu fazer uma pergunta É que às vezes Deve ser realmente Minha internet Às vezes ela está travando Né? Deve estar parecendo Imagem um pouco travada Você falou dos APPs aí Que tem algum Que se deu um exemplo aí De leitos De rios Que tem 600 metros De largura e tudo Esses 500 metros Que você deu de exemplo São 500 metros Em cada lado da margem Ou é uma somatória Tantos metros Pra um lado Tantos metros Pra outro É pra cada lado da margem É pra cada lado da margem Como tá aqui ó É um offset Tá vendo? Do rio Até o limite 30 metros É 30 metros Do outro lado também Ah tá É de cada uma Tinha dado uma travada Beleza então Valeu Então beleza pessoal Aí aqui ó A gente vai ter também ó Aqui é uma imagem De uma planta Tá vendo? Bem legal essa imagem Não sei se vocês conseguem ver É uma planta topográfica Tá vendo aqui ó Aí você tem aqui em azul A represa Tá vendo ó Você pode ver que essa imagem Foi feita à mão né? Essa planta antiga Aí você tem aqui Essa rede em laranja Aqui ó É a curva de nível Tá vendo aqui ó É uma curva de nível A gente chama de curva de nível mestra Né? Que é a cada 5 metros Ou 10 metros E essa linhazinha cinza É as curvas secundárias Né? De 1 em 1 metro Tá? Então aqui ó Você tem uma imagem Então por exemplo ó É Você teria que jogar nessa represa aqui ó 2 Ó Essa represa aqui ó Tá falando que ela tem Quanto? 27 mil metros Quadrados Então você teria que ter uma faixa de APP De 30 metros pra ela Né? E essa menorzinha aqui também 30 metros de proteção Tá? Ó Ó Então aí depois As nascentes Né? As nascentes também é importante Pessoal O que é a nascente? Né? A nascente É onde o rio nasce Certo? É onde o rio nasce Então toda nascente Ela tem que ter Uma APP de 50 metros Vai ser um círculo De 50 metros Tá? Então Tudo que for nascente Onde mina a água Né? Onde a água brota Você tem que considerar Uma Um APP de 50 metros Tá bom? E aí aqui cabe Uma 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 observação Né? Qual é a observação? Existe nascente E olho d'água Né? Qual que é a diferença Entre as duas? Nascente É quando o rio Ele é perene Ou seja O que é um rio perene? O rio Ele existe Durante o ano inteiro Independente se chova ou não Aquele rio sempre vai existir Tá? Agora O que é olho d'água? Olho d'água Então nascente Tá relacionado a rio perene Ok? E olho d'água Tá relacionado a rio intermitente O que é rio intermitente? É aquele rio Que ele só vai existir Em época de chuva Né? Isso é muito comum No nordeste Então Quando é época de inverno Seca O rio não existe Fica aquela Aquele solo Rachado Trincado Sabe? Então Aquele rio Que é intermitente Que ele só existe Em época de chuva De cheia É chamado de rio intermitente Tá bom? Então Quando você Quando vocês lerem aqui Olho d'água O que é olho d'água? Olho d'água É nascente Referente a rio intermitente Rio que chove Que existe só Em determinada época do ano Geralmente em épocas de chuva Quando a gente fala Nascente Tá relacionado a rios Perenes A perenidade Tá vendo aqui? Perenidade Tem vermelho aqui Por quê? São rios Que existem Durante o ano inteiro Independente Se Se tem chuva Ou não Tá bom? Então Aí vem a questão A APP Ela fala o seguinte Quando a APP Vai existir A APP Ela só serve Para nascente Ou seja Se você tem Um olho d'água Se você tem Uma nascente De rio intermitente Não é considerado Área de proteção Permanente É só quando é nascente Tá bom? Ou seja Quando é rio Perene Então olha só Aqui Não sei se dá para ver Se é a imagem Então aqui nós temos Em azul Os rios Tá vendo aqui Nós temos os rios Tá vendo? E em vermelho Aqui A gente tem O APP De 50 metros Tá vendo? Então quer dizer o quê? Que é um É uma APP de 50 metros De nascente Então quer dizer o quê? Que esse rio Ele é um rio Perene Ele é um rio Que existe Durante o ano inteiro Tá? Se fosse um rio Que só Que só Fosse em época de chuva Época de chuva É um rio intermitente Não existiria A APP nesse rio Tá bom? E aí nós vamos ter também Uma declividade Né? Olha só A APP de Do quê? De declividade Ó Como funciona a APP de declividade Ó São as áreas de encostas Tá vendo? Então toda a região Do morro Da montanha Do vale Que seja Que tiver mais do que 45 graus Né? Ou seja 45 graus Equivale a É uma declividade De quantos por cento? De cem por cento Né? Quarenta e cinco graus Equivale a A cem por cento Quer ver? Ó Vou demonstrar aqui no card Ó Fazer um triângulo retângulo aqui Pra vocês entenderem Então Imagina a seguinte situação Eu tenho aqui Um comprimento de Pra facilitar De cem metros Tá bom? Eu tenho aqui ó Um comprimento de cem metros Ó Essa linha aqui Ela tem cem metros Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mudar Bruno, dúvida rápida É No meu projeto Vamos pôr No meu projeto Se precisa de muro de contenção De muro de arrima Eu preciso fazer o projeto Do muro de arrima? Não Você só Não Porque você não tem Como técnico Você não tem Habilitação pra isso Né? Você pode indicar Pode indicar A necessidade Só desenhar Mas não vai projetar O quanto de ferragem As especificações Você não projeta Você só faz o desenho Entendeu? Só a representação gráfica Tá? Então Voltando aqui Pessoal Pra Pra Simplificar Dez metros Tá bom? Ó Então eu tenho aqui ó Um comprimento De dez metros Talvez Dez metros Então pensa comigo Se eu tenho uma Declividade de Quarenta e cinco De Quarenta e cinco graus Né? Então aqui eu vou Eu vou fazer aqui ó Quarenta e cinco graus Então aqui né A gente tem Quarenta e cinco graus Ó Certo? Quarenta e cinco graus Né? Então Aí o que eu faço? Eu faço essa linha até aqui Né? Pra Fechar E dou Então 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 quer dizer o que? Imagina que eu tenho Um terreno aqui ó Tenho aqui um terreno Vou desenhar mais ou menos Aqui ó Imagina que fosse assim Um Vendo o corte De um terreno Tá pessoal? Aqui ó E aqui é o pé do morro Tá? Aqui é a parte mais alta do morro Beleza? Então aqui ó Quer dizer o que? Imagina que isso aqui é um morro Tá bom? É um talude Aí eu pergunto pra vocês ó Eu propositalmente Desenhei todas as áreas Com menos de quarenta e cinco graus Então Eu pergunto pra vocês Isso aqui é um terreno Qual que vai ser a faixa de APP Desse terreno? Vai ser justamente onde A inclinação for maior que quarenta e cinco graus Né? A APP desse terreno Seria só essa parte Verde Né? Tá vendo aqui ó Verde ó Tá? Ó Tudo bem? E é o seguinte ó Quarenta e cinco graus Equivale a o que? Equivale a cem por cento Né? Cem por cento O que é cem por cento? É o dobro Né? Então Olha só Se eu tenho Dez metros Na horizontal Eu tenho que ter Dez metros na vertical Será que é isso? Vamos ver aqui Será que aqui tem dez metros mesmo? Ó Ó Ó lá Quanto tem ó Dez por dez Tá vendo? Então quer dizer o que? Uma app Aqui ó Quando eu falo App de declividade O que é app de declividade? É quando o terreno Ele tem Mais de quarenta e cinco graus Tá bom? Mais de quarenta e cinco graus Ou Tem por cento De declividade De porcentagem Tá bom? Então Isso é bom vocês Deixarem claro Isso na cabeça de vocês Que quarenta e cinco graus É equivalente a Cem por cento Tá bom? Cem por cento Tá? Então Voltando aqui Então quer dizer o que? Ó Essa área do morro aqui Ó É Tem mais que quarenta e cinco graus Então ela é considerada Uma app de declividade Tá vendo? App de declividade Tá? Então é uma app de declividade Ó Tá vendo aqui ó Então Toda Toda Mancha aqui Que ocupa No morro aqui Uma Inclinação maior Do que quarenta e cinco graus Vai ser considerada Faixa de De app Tá? Ó lá App Quarenta e cinco graus Ou cem por cento Tá bom? Cem por cento Tá? E aqui a gente vai ter Vai ter A parte de restinga Aqui na verdade Restinga É um solo muito arenoso Tá? É um solo arenoso Que tem uma incidência De Água salgada Tá? É como se fosse Mangue Né? O mangue Manguesal Mas aqui no caso Não é o caso nosso Na área de restinga Você vai ter só em praia Né? Essa Essa vegetação Que rala Né? Essa plantação Que a gente chama de É uma herbácea É um arbusto Bem pequenininho De até Dez centímetros Isso é considerado Como vegetação De restinga Né? Que são os mangues Tá bom? Né? Manguesal Tá? Né? Onde tem água parada E tudo mais Tá bom pessoal? Então É As principais As principais App São essas Tá? E também tem A app Que a gente chama De app Topo de morro Tá? Aqui ó App Topo de morro App de topo de morro O que é uma app De topo de morro? Você vai ter o morro Tá certo? E só A parte de cima dele É considerada É considerada Área de preservação Tá bom? Mas você me pergunta Como assim professor? Qual Que que seria Só a parte de A parte de cima? Então Vamos colocar a imagem Aqui pra vocês verem Aqui ó Ó Essa imagem Ela é bem interessante Ó Ela é bem ilustrativa Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver Não sei por que Tá pequeno Mas Deixa eu tentar aumentar Aqui Ó Eu não sei se dá pra vocês verem Mas aqui você tem Um morro Tá vendo? Então O que que vai ser A faixa de app De topo de morro? Vai ser A parte de cima Do morro Tá vendo? A parte de cima Que equivale a um terço Tá vendo? Então o que que é um terço? Um terço É 33% Né? Então em relação A altura Né? Você vai ter Três camadas de altura Um terço Dois terços E três terços Né? Um terço Que é o chamado Terço superior É a parte de cima Aqui ó Que tá em vermelho Tá vendo? O dois terços A gente chama de terço médio Que seria no meio E o três terços É na base É onde termina O morro Né? Que é chamado de terço inferior Então Quando é um terço Você tem um morro Certo? Então aquele um terço Que é essa linha amarela aqui Que tá delimitando Vai ser considerado A faixa de app Tá? Só que não vai ser Qualquer Morro Tem que ter dois critérios Pra atender Tá? Então qual que vai ser o critério Pra ser topo de morro O primeiro critério É o seguinte Ó É Tem que ter Aqui ó Aqui ele fala Pra ser app topo de morro Tem que atender dois critérios O primeiro É o que? Que o morro A montanha Né? O pico Tem que ter mais do que 100 metros de altura Tá ok? Em relação ao ponto base E que a inclinação Seja Maior Ou igual a 25 graus Tá? Então tem que atender Esses dois critérios Pra ser topo de morro Tá? Então pra Pra esse morro aqui Pra essa parte aqui De um terço Ser considerada app Né? Eu tenho que considerar Dois critérios O morro Tem que ter uma altura Maior do que 100 metros Tá bom? E a declividade média Desse morro Tem que ser maior Do que 25 graus Tá? Se atender Essas duas condições Aí você considera A parte de cima Né? O terço superior Você considera Como Como App Não sei se deu pra ficar Muito claro Tá? Então aqui ó Aqui tem outra imagem Ó Então ele fala o seguinte Ó Essa altura aqui Tem que ser maior Do que 100 metros Tá bom? E o que? E a declividade média Do terreno Do morro Tem que ser maior Do que 25 graus Então aí Que vai acontecer A parte O terço superior Né? Que seria Essa mancha verde Aqui que ele fez Ó Aí é considerado Topo de morro Tá? Vamos supor Você tem lá Por exemplo Quer ver um exemplo Bem Um exemplo aqui em São Paulo Bem característico É o pico do Jaraguá Quer ver? Ó Vou representar pra vocês aqui Ó O pico do Jaraguá Ele é considerado Uma PP topo de morro Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês E assim pessoal É Já tô terminando Porque eu quis Mostrar isso pra vocês Né? Porque é assim Qual que é a ideia? Quando vocês forem fazer Um projeto Urbanístico Um projeto de arquitetura Vocês tem que ter essa Vocês tem que ter essa visão É Como eu posso dizer? Você tem que ter essa Sempre em mente isso Porque se você tiver Qualquer rio Passando no seu No seu terreno Vocês tem que considerar Como uma área de APP Vocês não podem construir Nada lá Somente vocês podem fazer Paisagismo Paisagismo pode, né? Que a gente chama de Beleza cênica O que é Beleza cênica? Beleza cênica é Beleza da natureza Então Toda ação que visa Promover a beleza cênica Você pode fazer Na construção civil A única prática Que promove a beleza cênica É o paisagismo Então qualquer outra Prática da construção Ela interfere na beleza cênica Então o paisagismo Você pode Trabalhar na APP Agora por exemplo Agricultura Ah, eu quero fazer Uma hortinha lá Fazer Por lei você não pode Você não pode Fazer nada Na APP Que não seja Plantação, né? Pra manter A fauna e a flora Ou fazer paisagismo, tá? Então aqui, ó Vamos achar aqui O pico do Jaraguá Tá por aqui Deixa eu digitar aqui O pico do Jaraguá Pico do Jaraguá Aqui, ó Aqui é o famoso Pico do Jaraguá Né? Aqui a gente tem Anhanguera Ó O pico do Jaraguá Tá aqui, ó Tá vendo? Ó Esse é o pico do Jaraguá Então quer dizer o quê? O pico do Jaraguá Pra ele ser considerado É... Ele tem que ter uma altura Maior do que 100 metros Em relação ao ponto base dele Que seria aqui na rodovia, né? E tem que ter uma Uma inclinação maior Do que 25 graus, tá? Então eu vou exagerar aqui O relevo, tá? Então eu vou vir aqui Em ferramentas Opções Eu vou deixar Três aqui Eu vou deixar Bem exagerado, tá? Só pra vocês verem aqui, ó Tá? Ó Eu vou exagerar o terreno mesmo Tá bom? Só pra ficar bem Pra ficar mais didático aqui, ó Eu exagerei aqui O pico do Jaraguá Tá ok? Então, ó O que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma linha Aqui no... No... Corte... Tá ok? Corte Corte E aí, ó Eu vou pôr aqui uma Três, quatro E vou pôr uma Ouro aqui Beleza? Ó Então eu fiz uma linha de corte aqui Tá bom? Ó Ó Então eu quero saber Na verdade eu nem peguei no ponto mais alto, né? Eu vou... Eu vou editar essa linha Eu vou colocar ela no ponto... Tentar colocar ela no ponto mais alto possível Tá? Então aqui eu vou pegar essa linha aqui, ó Vou jogar aqui E vou jogar aqui, ó Agora sim Eu acho que agora tá melhor Então beleza Eu fiz uma linha de corte aqui, ó Tá? Então Será que o Pico de Aragua é uma PP topo de morro? Vamos lá O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó Botão direito Mostrar perfil de elevação, ó Isso aqui é fantástico, ó Acho que eu já mostrei pra vocês, ó Então, ó O Pico de Aragua tá aqui, ó Aqui a planta Tá vendo, ó Ó Então o Pico de Aragua Ele é mais ou menos daqui Daqui Ó Ele vem, 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 vem E mais ou menos até aqui, tá vendo? Então é assim, ó Isso é... O ponto mais baixo Em geografia É chamado de Ponto de Sela, tá? O que que é o ponto de Sela? É quando você tem É quando o morro termina E aí ele tem uma leve Depressãozinha plana E depois cai de novo, tá? Ou sobe Então isso é chamado ponto de Sela É quando termina um morro E começa outro, tá? Então aqui, ó Eu tenho aqui, ó Um ponto de Sela aqui Tá vendo? E eu tenho um ponto de Sela Aqui, ó Então Na verdade A minha linha deveria vir Daqui Até aqui, tá? Então Eu coloquei uma A linha de uma rodovia Até outra rodovia Então Mas na verdade A linha de corte Ela vem daqui Do ponto Desse ponto de Sela Mais ou menos Até aqui Então olha só Primeiro critério, né? 100 metros Será que tem mais de 100 metros? Vamos ver, ó O ponto mais alto aqui, ó Ele tá falando que é 1.090, né? 1.089 1.090, tá? E aí eu pego o ponto mais baixo Então 1.090 Aqui, ó 1.090 829 Então vou pegar a calculadora aqui Então vamos lá 1.090 Menos Menos 829 Né? 261 Então o primeiro critério Atende, né? O pico do Jaraguá Tem mais do que 100 metros de altura Então beleza Agora O segundo critério Será que ele tem uma inclinação Maior do que 25 graus? Né? 25 graus Ó Eu pego daqui, ó Eu clico e seguro, ó Ó, ó Ó E eu desço, ó Tá vendo que tá ficando vermelho Mais acentuado, ó Tá vendo, ó Ó Aí ele fala pra mim, ó É Olha só que legal Ele já fala pra mim Elevação Nem precisava ter calculado Na calculadora, ó 261 Tá vendo? E uma inclinação máxima De 36% Ó 36%, né? Ó 36% Só que É 25 graus Quantos graus Quantos Em graus Quanto equivale 36% Então você tem que fazer uma Uma continha, né? Então É mais fácil usar o CAD aqui, né? Então Aí você tem que usar o CAD aqui Pra facilitar a sua vida, né? Então vamos lá Então Vamos lá Então imagina que você tem aqui, ó É Um comprimento de 10 metros, beleza? 10 metros Tá? Ele tá falando que a A inclinação média é 36%, não? Então O que é 36%? É É altura Então a altura Ela tem 36% Em relação a Horizontal Então eu vou fazer uma Se aqui tem 10 metros, né? Se eu fiz uma linha aqui com 10 metros Né? Quanto que é 36% de 10 metros? 3.6, né? 3.6 Então eu venho aqui, ó Digito 3.6 E aí eu fecho Então essa Opa Então esse ângulo aqui, né? Eu tenho Eu vou Eu vou pegar a ferramenta do CAD Pra saber o ângulo Em graus, né? Eu sei que é 36% Mas eu tenho que saber em graus Então Eu pego a ferramenta aqui, ó Digito De mangue, ó De mangue Tá? De mangue E aí, ó Eu clico aqui E clico aqui, ó Ó lá 20 graus, ó 20 graus Ou seja 20 graus Quanto tem que ser o mínimo Pra ser considerado APP topo de morro? 25, né? Então esse ponto Que eu peguei aqui, ó Olha que curioso Não é considerado Nesse Nesse Quadrante aqui, ó Ele não é considerado Topo de morro, né? Por quê? Porque tem uma altura Maior do que 100 metros Só que a declividade É 20 graus Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar assim, ó Fazer um corte Agora Ao contrário Pegando na vertical Vamos ver se ele Se ele atende Vamos ver Então eu vou pegar Esse corte Colocar aqui Tá? E eu vou pegar Essa linha E vou colocar Aqui, ó Tá? Ó Beleza? Ó Na verdade Ainda nem Tá no ponto Mais alto, né? Vamos tentar Esse exemplo Tem que pegar O ponto mais alto Do terreno, tá? Então, ó Olha só A conclusão Que a gente Tá chegando Se com o computador Fazer isso na mão Fazer isso na mão Fazer isso na mão Como deve ser complicado Se com o Google Já é chato, né? Ó Ó Então Aqui, beleza Então aqui já Tá pegando mais ou menos O ponto mais alto Tá? Então tá Vou girar aqui Tá ok? Ó E agora vamos pegar O perfil de novo Perfil Vamos lá Então aqui, ó Primeiro ponto Se ela tá aqui, né? Primeiro ponto Se ela tá aqui Aí ele vem Vem, vem, vem Tem uma depressão aqui Aí aqui, né? Ó Aqui é o outro ponto Aqui Você pode considerar Aqui ou aqui Eu vou pegar aqui Então, ó Vou segurar aqui, ó Até aqui, ó Ou daqui até aqui Ou Daqui Até aqui Tá? Ó Então vamos lá, ó Elevação, ó 297 metros Tranquilo, né? Maior que 100 metros Só que aqui, ó Inclinação máxima, ó 36% Então 36% a gente viu Que dá 20 graus Então Também Fazendo um corte No pico de Aragua Não é considerado Topo de morro, né? Então Olha só que curioso Pela Sabesp Lá no mapa da Sabesp É considerado Como topo de morro Mas Fazendo aqui Ele não é considerado, né? Curioso isso Então, enfim, pessoal É isso que eu queria mostrar Pra vocês, né? Então Por que eu falei isso, né? Vocês tem que ter em mente isso Geralmente quando vocês vão pegar Principalmente área muito grande Tipo Área rural, né? Área rural é muito comum isso Fazenda Chácara Sítio Você com certeza Vai ter Você vai ter Topo de morro A APP No seu terreno Então você tem que Prestar atenção nisso Tá? E aí Pra aproveitar o gancho Né? A gente fez um trabalho Lá na Sabesp Em 2017 Delimitando As APPs Lá da Sabesp Tá? Então é o que eu vou mostrar Pra vocês aqui A gente fez um trabalho Lá Há dois anos Há três anos Atrás Falando sobre isso Tá? Olha só Tá vendo aqui? Então aqui é a região Que eu trabalho na Sabesp Que é a região norte Né? A região Desculpa Oeste Então você vai ver Que você vai ter Várias manchas Aqui Tá vendo? Cada mancha É uma APP Diferente Tá vendo? Então olha só As bolinhas Marrons São as APPs De nascente Lembra que eu falei? Nascente Então Ó Se eu selecionar aqui Ó Ó App de nascente Tá vendo? App de nascente Ó Se eu pegar Por exemplo O verde Né? É córrego Ó É a APP de rio Ó A APP de córrego Tá vendo? A APP de córrego Se eu pegar Essa APP aqui É a APP de lago De espelho de água Ó A APP de espelho de água Tá vendo? E a gente tem Algumas A APP de topo de morro Aqui na Sabesp oeste Tá vendo? Aqui Essa mancha Marrom aqui Ó Ó Ó A APP de topo de morro Tá vendo? Aqui ó Tem um pedaço Esse pedaço aqui E esse pedaço aqui Onde que fica essa região? Essa região fica na região de Pirapora Não sei se alguém conhece lá Divisa de Pirapora com Santana de Parnaíba Né? Lá tem uma cordilheira Que é chamada o bairro do Suru E é bem característico lá Que veio aqui no Google Essa região aqui ó No Google é aqui ó Ó Ó Essa região aqui ó Tá vendo aqui ó Essa região aqui ó Ó Tá vendo aqui ó Que tem bastante É Quando você tem um conjunto de morros É chamada de cordilheira Então Essa cordilheira aqui ó É uma APP tubo de morro Tá Ó Essa parte aqui Tá Então Olha só A gente fez um mapeamento Das APPs Da Na Sabesp Né? Para que ajuda a gente Em saneamento isso daqui? Quando o cara vai pedir um empreendimento novo Ele vai construir lá Um empreendimento Um prédio Um condomínio fechado Ele faz a solicitação pra gente Né? E aí De uma forma de ajudar o cara O empreendedor O que a gente faz? A gente pega o limite Do 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 terreno dele E joga Aqui nesse mapa Aqui no CAD Se cair Um APP dentro Vai identificar né? E aí a gente avisa o cara A gente avisa o cara Ó O seu terreno lá Ele tem uma Uma APP Então você tem que providenciar Um projeto Tem que colocar no projeto Aí se o cara quiser A gente fornece pra ele Essa APP A gente fornece gratuitamente Só que ele tem que fazer um requerimento Né? Um pedido A gente fornece pra ele Em PDF Né? Pra ele poder Trabalhar em cima Mas é uma forma de ajudar Né? O pessoal Então Olha só Como que Quanto que tem de De APP Né? Não parece Né? Mas quando você Mapeia Você consegue ver Você consegue ver Né? A riqueza Né? Ambiental Que tem no local Aproveitando esse gancho Aqui pra terminar Pessoal É Vou mostrar pra vocês Como inserir imagem No AutoCAD Beleza? Então olha só Quem tem o AutoCAD De 2015 Pra frente Tá? Tem que ser 2015 Pra frente Tá bom? Vocês conseguem colocar Uma imagem de fundo Aqui no AutoCAD Tá? Então olha só Vocês tem que logar No No AutoCAD Beleza? Você tem que ter uma conta Na Autodesk Então aqui em cima Você vem em Signin Tá vendo? Efetuar login E aí você loga Beleza? Você vai logar Com o seu Com o seu Seu login Né? Com o seu e-mail Né? Então aqui no caso Eu vou logar com o meu Já tá terminando Já pessoal Só Beleza Conectou E aí ó Pra você jogar Uma imagem de fundo No CAD Né? Uma imagem de fundo Você precisa saber Um ponto em comum Né? Então eu sei que Esse Esse lugar aqui É a raia da USP Né? Então é aqui ó Essa linha azul aqui É a app do rio Marginal Pinheiros Né? Do rio Pinheiros E essa Esse retângulo aqui É a raia da USP Né? Do pessoal da educação física Né? Que Que trabalha com barca remo Como tal Então aqui eu sei que é a raia da USP É aqui ó No Google Então pra esse recurso Funcionar no CAD Você tem que saber Um ponto em comum Né? Você tem que saber Um ponto A gente chama um ponto de interesse Né? Então aqui ó Cadê? Cadê? Aqui né? Aqui ó A raia da USP É aqui ó Tá vendo? Aqui é a marginal Pinheiros Tá bom? Rio Pinheiros Então aqui ó Essa aqui é a raia da USP Tá vendo aqui ó Ó Tá vendo? Aqui é a raia da USP Que é essa parte aqui no CAD Essa linha aqui ó Tá vendo ó Verde escuro aqui Tá? Então eu vou marcar aqui Como se é a raia da USP Então como é que funciona? Pra você colocar a imagem de fundo ó Você vai digitar esse comando aqui ó Geographic Location Você vai digitar Geo Só Geo Tá? Aí vai aparecer Geographic Location Tá? Clica E aí ó Ele vai falar pra você Como é que você quer fazer A geolocalização? Map Por mapa Tá? Só que pra isso Você tem que estar conectado ali Na conta da Autodesk Aí no meu caso Eu já tinha feito isso né Ele vai mostrar pra você aqui ó A localização E você procura né Ou você digita o endereço Você procura o lugar né Que você conhece Então no meu caso É a raia da USP né Tá aqui ó Aqui ó Raia da USP Raia Olímpica né Ó Aí aqui ó Eu vou colocar mais ou menos no meio aqui ó Ó Botão direito Drop Mark here Tá vendo Eu vou pôr aqui Um marcador aqui mais ou menos E aí ele já dá pra você a latitude Tá vendo a longitude Aí você dá o next aqui ó Avançar Tá? Aí aqui Ele vai pedir pra você colocar É Sistema de coordenada Tá? Mas isso daqui Pra vocês não interessa É Vocês vão escolher É Qualquer opção aqui Tá bom Pode escolher qualquer opção Eu coloco É o sirgas Tá sirgas Pode ser qualquer opção aqui Sirgas né E aqui no traunit Você coloca metros né Que você tá desenhando em metros E dá um next Tá Next E aí você clica Aqui na sabesp O app do rio Tietê Aqui ó Tá um pouco deslocado né Mas aqui ó O app do rio Tietê Ó Aquela área que eu falei pra vocês lá Que era topo de morro né Olha ela aqui ó Tá vendo? Olha os rios aqui Os rios As nascentes né Então Aqui a gente consegue ver melhor né As apps E também né Voltando aqui no comando Quando você Dá esse comando aqui Do geolocation Vai abrir uma aba Tá bom Uma aba chamada geolocation E aqui você pode trabalhar O tipo de imagem Que você quer né Então aqui ó Tá aqui ó Map aéreo Você pode colocar do Google Que é o Map Road Ó Ó lá Tá vendo? Ele coloca Como se fosse imagem do Google né Ó Imagem do Google Aí você consegue desenhar em cima também Ou você pode colocar o mapa híbrido Que é a imagem aérea Com o nome dos lugares né Ó Tá vendo? É a imagem aérea Só que tem os nomes né Ó Ele mostra o nome das avenidas E das ruas tá É E se você não quiser nada Você põe off Põe off né Que aí não Não mostra nada Mas eu acho bem interessante Esse recurso Pra vocês trabalharem no CAD Tá bom? Então era isso pessoal Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Das dicas Tá? Alguém tem alguma dúvida Alguma coisa? Pra falar? Você já fez chamada? Chamada é pelo Pelo meu sisteminha aqui O insight aqui Consegui eu já Quem ficou online aqui Eu já Já marca a presença Ah beleza Cheguei atrasado aí então Beleza pessoal Tudo bem? Então pessoal Só reforçando aqui tá Referente às atividades Tá bom? Vamos ver aqui ó Eu coloquei aqui Na equipe ó De vocês ó É uma nova atividade tá Que é até dia 30 de Aqui desse mês de junho tá Então tem duas atividades Pra você A segunda Que é a Programa de necessidades Eu já vi que 21 pessoas Já entregaram né Então a maioria já fez E tem atividade nova Que é sobre os índices urbanísticos Que eu expliquei na aula passada Fazer um resumo Sobre 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 os índices urbanísticos Tá bom? Então vocês já tem aí A atividade pra fazer Beleza? E hidráulica também Tá bom? Então O que que eu peço pessoal? Já vão pensando pessoal No que? No terreno de vocês Tá bom? Já vão pensando No terreno de vocês Por quê? A gente não sabe Como vai ficar o semestre que vem Se vai ser Continuar nesse esquema de AD Ou a gente vai voltar Pra sala de aula né Mas enfim Já vão pensando no terreno né Eu já conversei com alguns alunos né Com Com alguns alunos aqui Sobre Sobre o terreno né Com a Leandro Tinha conversado com a Aline Com a Isabela também Conversei sobre Os terrenos Então Já vão preparando Tá? Os terrenos Mandando pra mim Por quê? Porque eu já vou antecipando Pra vocês As curvas de nível Em magia aérea Eu forneço pra vocês Ajudo vocês Então vocês me mandam O endereço do terreno Que eu já forneço pra vocês A imagem A imagem aérea E a curva de nível Pra vocês irem trabalhando em cima Tá bom? Porque quanto antes Vocês começarem a trabalhar melhor Vocês ganham tempo Tá bom? Então era isso Que eu queria mostrar pra vocês Umas nove e quinze Nove e vinte A gente volta pra Pra aula de hidráulico Beleza pessoal? A gente vai terminar a parte de esgoto Tá bom? Então é isso Obrigado e até daqui a pouco Ô Bruno Até Oi Flávio, tudo bom? Tudo Se eu compartilhar com você A tela aqui A minha tela Pra você Enxergar o terreno Que a gente tá fazendo o trabalho Porque é o seguinte Lá Chama Estrada dos Bernardinos Mas Se você coloca a localização Ele não aparece no mapa Então aí O que que eu faço? Eu coloco o nome da cidade E como eu já conheço a região Eu arrasto Até a localização do terreno Dá pra você ter uma ideia Como é que a gente pode fazer Pra puxar Enfim Todas essas informações aí Curva de nível Parará Porque eu não consegui fazer isso Faz o seguinte Pra não amarrar o pessoal Me chama no chat Que aí A gente compartilha a tela lá Beleza? Beleza então Lá no chat dá pra compartilhar a tela Compartilhar a tela Tá bom Foi só fazer chamada? Não Chamada é automático Que eu já consigo ver Quem apareceu aqui Tá? Ok Beleza pessoal? Então Esse vídeo Eu vou upar lá no meu canal Vou colocar disponível Até amanhã no meu canal Aí pra vocês Poderem se orientar Tá bom? Mas ó Ressaltando de novo pessoal Já vão preparando O terreno de vocês Tá bom? Pra vocês já irem adiantando a planta Tá bom? Então é isso pessoal Vou encerrar aqui Até a próxima Até daqui a pouco